Abertura Agora deu certo, tá ótimo Deu certo? Voltou, tá ótimo Cara, a minha câmera sempre vem virada É incrível Ai, gente, cada irmão Agora que eu te vendo, Mayara Agora que tá na luz de novo, amém, senhor? Vamos, cadê a irmã, gente? Vem, irmã Irmã Não nos abandone, irmã Pronto, vai dar certo Amém Ela não tá conseguindo participar Tá dando isso, meu pai Oh, senhor Ajude, irmã Irmã, Elisa, amém de Deus Graças a Deus Antes de ter Precisamos Ser E antes de ser Precisamos ter Nós temos tudo Nós temos a Deus Nós temos o Filho E nós temos o Espírito Santo Aquele que tem Sabe ser Sabe compartilhar Sabe compartilhar É o sete O número da perfeição Não, eu tô falando Número cinco aqui Do coisa Mas é isso Compartilhar É Cara, não tem coisa melhor Do que você compartilhar, não Porque é alegria pura Eu aprendi assim, né? O que nós compartilhamos ontem? Nossa Que momento mais lindo Vocês me deram A gente se deu, né? A gente se permitiu E que graça seria Viver tudo aquilo ali Sozinho Verdade Deus deu o dom Pra cada um, não é? Cada um cuidar do seu Eu não tenho o dom De cantar Mas tenho o dom De apreciar Tenho o dom De compartilhar E através do seu cantar Ele leva a harmonia Porque olha pra você O que é a harmonia? É aquilo que vivenciou Quando a gente entra Num refrão A gente compartilha Com o outro Sabe por quê? Porque o outro aprende Aquilo que é ensinado E ontem foi assim As guias não foi soltada ontem? Não foi? Cara Você sabe Foi pra viver isso Porque quando vai pro refrão Aí a gente entra no quê? Na harmonia de Deus Onde todos estão Conectados A um só É a conexão Da energia de Deus Nós estamos conectados Nos dons que Deus nos deu Desculpa, tá? Porque eu vou te contar Tava todo mundo falando assim O que é isso? Os fã clubes de vocês Eu falei assim Meu filho Aqui tá todo mundo em Deus Ali, ó Mas é Sim Mesmo que você não Mesmo que você não saiba cantar Porém quando entra no refrão Vem a graça de Deus Porque a harmonia completa Dependente se ele vai estar fora ou não Mas ali ela se junta Que sai perfeito Você entendeu? Porque há um equilíbrio Mas porém Começa com quem? Começou com vocês Vocês deram a vida E nós Demos o feedback de retorno Você entendeu? Porque antes de ser Precisamos ter É um monte de coisa Mas é Deus, né? Exatamente Antes de ser Precisamos ter Deus une as pessoas Deus une as pessoas E Deus une Pra coisas maiores Deus une propósito A gente tem um propósito Estar junto Por isso nós estamos aqui hoje Com certeza Não, o que eu recebi De feedback ontem Do pessoal falando da live Eu tive a certeza Que Mais uma vez certeza Que Deus está em tudo Principalmente nisso Amém Em todos E era impossível Olhar aquilo ali Todo mundo cantando Gente Não tinha como dizer Que Deus não estava ali Porque foi um negócio Surreal Foi surreal É realmente a conexão Porque Era todo mundo um só Ali Foi uma conexão tão absurda Que parecia que todo mundo Era um só Era um só Mas nós somos só Um, gente Somos um só É, isso aí É isso que significa união Eu só estou cantando ali Mas quem está Deu a identidade Então, tipo Quem estava fazendo o show Era vocês A galera da luz Era o produtor Era o pessoal Que estava tocando Gente, eu sou só Mais uma parte Uma coisinha ali É a somatória de tudo É a somatória Quando o nosso trabalho Você colocou ontem Uma coisa Que é verdade Tudo que fazemos Com amor Experimentamos O amor em tudo Eu vou só trazer uma coisa Porque até no livro Vai falar Que você leu Alguns anteriores Que fala assim Do individual Vou trazer Para o agora Estou falando do momento De ontem Ontem Entrou o piano Havia uma expectativa E ali houve um individual Porque era só a Maraísa Porém Porém Não faltou o brilho Dos outros Eu Sou religiosa Mas também sou psicóloga Porque eu observo tudo Porém O que que acontece Não foi o brilho Dela sozinha Dela cantar Você estava no fundo Vivenciando algo Prazeroso Do momento do piano Porque Era uma Era uma conexão Sua com ela Mas inteiramente Com Deus Da intercessão De uma pessoa Que está lá em cima Nós estávamos Ligados Inteiramente A Deus E aquele momento Foi único Mágico Que abrilhentou Todo o resto Foi a Maraísa? Não Mas uma equipe inteira Que estava por trás Ela sim Deu a voz E Deus Deu a inteligência E a sabedoria Para que completássemos E chegássemos Na intercessão Dos anjos Aquele que hoje Não está no meio De nós Mas o amor Foi único De saber Que Deus Se fazia presente Em tudo Até mesmo Naquele momento E aquele abraço Que você dava No Pepato Era para dizer Se cumpre A promessa De Deus Porque A recompensa Ela veio E ela não veio Pela metade Ela veio Pelo menos O Pepato é uma pessoa Incrível, gente Ele é de Deus Demais Ele Antes de entrar No palco Ele sempre fala Toda honra E glória a ele Aquele momento ali Foi um momento Ainda tem que ser contado Como que aconteceu Mas vai ser contado Da maneira certa E na hora certa E ele é Nossa Deus usa muito ele Ele é muito incrível É Onde se percebia Eu estava Lá em cima Na plateia Você vê que eu e a minha irmã A gente pode até fazer coisas boas E assim Não só ele Não só ele Mas a equipe toda Toda a nossa Nossa Workshow Não Foi maravilhoso Mas eu quero dar sequência aqui Vamos lá Vamos lá para vocês A Bíblia repetidamente Declara que Deves louvar a Deus Isso dificilmente significa Que deverias dizer O quão maravilhoso ele é Ele não tem ego Que possa aceitar tal louvor Nem percepção Para julgá-lo Mas a menos que faça Tua parte na criação A sua alegria Não é completa Porque a tua É incompleta E isso ele sabe Ele sabe disso No seu próprio ser E na experiência dele Da experiência do seu filho A saída constante Do seu amor É bloqueada Quando seus canais Estão fechados E ele é solitário Quando as mentes Que criou Não se comunicam Plenamente com ele Até Deus Tá vendo como que Deus Até Deus espera de nós Gente Todos os dias Ele é solitário Quando as mentes Que criou Não se comunicam Plenamente com ele A saída constante Do seu amor É bloqueada Quando seus canais Estão fechados Nós somos canais De Deus E ele é solitário Quando as mentes Que criou Não se comunicam Plenamente com ele Por isso nós temos Que estar junto mesmo E falando de Deus Intercedendo E lendo sempre E se comunicando Com ele E trazendo ele A tona E falando dele Porque é ele É tudo Como diz o preparatante Entrar no dever dele E falar Toda honra E glória a ele E aí A Bíblia fala A Bíblia fala Que é com mais Que é bebais Que passa tudo Para a honra E para a glória de Deus Então tudo Que a gente tem que fazer É para a honra E para a glória de Deus Deus tem mantido O teu reino para ti Mas não pode Compartilhar A sua alegria contigo Enquanto tu não conheceres Isso com toda A tua mente A revelação Não é suficiente Porque é apenas Comunicação de Deus Deus não necessita Que a revelação Seja restituída a ele O que seria Claramente possível Mas ele quer Que ela seja Trazida a outros E isso não pode Ser feito com a revelação Em si Seu conteúdo Não pode ser expressado Porque é intensamente Pessoal Para a mente Que a recebe É de cada um Pode contudo Ser restituída Por essa mente E outras Através das atitudes Que o conhecimento Resultante Da revelação Traz Deus é louvado Sempre que qualquer mente Aprende a ser Totalmente útil Isso é impossível Sem que ela seja Totalmente inofensiva Porque as duas crenças Obrigatoriamente Coexistem Os verdadeiramente Úteis São invulneráveis Porque não estão Protegendo seus egos E assim nada Pode feri-los A sua dignidade É o seu louvor A Deus E ele Restituirá Esse louvor Porque eles são Como ele E podem Juntos Regozijarem-se Deus se estende A eles E através deles E a grande alegria Em todo o reino Cada mente Que é mudada Adiciona alegria Com a própria disponibilidade Individual De compartilhá-la Os verdadeiramente úteis Os verdadeiramente úteis São os trabalhadores De milagre de Deus A quem eu dirijo Até que estejamos Todos unidos Na alegria do reino Eu te direi Eu te dirigirei Onde tu possa ser Verdadeiramente útil E a quem possa Seguir a minha orientação Através de ti É o que eu sinto É o que eu sinto É o que eu vivo É sobre isso Deus se estende A eles Através deles E a grande alegria Em todo o reino Porque os verdadeiramente úteis São invulneráveis Porque não estão Protegendo seus erros E assim nada pode feri-los A gente vai pro povo A gente se entrega A gente vive A gente vai lá E faz E a gente gosta disso A gente tá aqui na live A gente dá a nossa cara A gente fala de Deus mesmo E nós é assim Não é? Por quê? Porque nós não ficamos Se protegendo Através de ego Nem Não é egocêntrico não Porque a gente vai lá E dá a cara Porque a gente tem quem? Deus Nossas fragilidades estão aí Mas Deus é maior que tudo E nós vamos falar A palavra dele E a gente vai agir Conforme ele A gente vai trazer Nossa alegria Não é não? E a alegria Que vem dele E nós vamos espalhar Essa alegria Não é irmã? Exatamente Quando nós somos transformados Por dentro O louvor Ele é certo Eu e irmã Nós nos conhecemos Em outros momentos Que só tivesse medo De ir lá Falar da palavra de Deus Naquele momento Eu nem vou falar Como que foi Viu, Mayara Mas foi lindo Um momento maravilhoso Não, sim Mas a forma Com que você falou É tipo Mas como? Você? Como que você tá aqui? Como que você chegou aqui? Não, não é você Ela já tinha me mandado Uma carta em casa Brian Brian Que foi nosso show Que conversava Com a Maraiza No Twitter Né? Porque a gente vai ter medo Gente De viver Deus é maravilhoso E Deus quer isso É a união das pessoas Através da nossa alegria A gente tem que Viver pleno Do Espírito Santo E quando nós nos conhecemos Foi nessa realidade De louvar a Deus Né? Louvar pela vida Louvar pelo matrimônio Louvar por aquilo Que a gente vivenciamos Porque é de dentro pra fora Toda transformação Ela tem que haver De dentro pra fora E esse louvor Ele é garantido A gente louva a Deus A todo momento Entendeu? Eu quero adentrar aqui já No capítulo 5 Com vocês Que é sobre Pura integridade A introdução Tá? E fazer só a introdução Aqui pra gente seguir Pura É fazer feliz Eu te disse Para pensar Em quantas oportunidades Tens tido Para alegrar-te E quantas tem recusado Isso é o mesmo que dizer Que tens te recusado A curar-te A luz que te pertence É a luz da alegria A radiância não está associada Com o pesar A alegria suscita Uma disposição íntegra Da vontade para compartilhar E promove o impulso natural da mente Para responder como uma só Aqueles que tentam curar Sem ser totalmente alegres Suscitam simultaneamente Diferentes tipos de respostas Privando assim os outros Da alegria de responder Com todo o coração Para ser de todo o coração Tem que ser feliz Se medo E amor Não podem coexistir Se é impossível Estar totalmente amedrotado E permanecer vivo O único estado possível De forma total É o do amor Não há diferença Entre amor e alegria Assim sendo O único estado Que é totalmente possível É o de total alegria Curar ou alegrar É importante O mesmo que integrar E unificar Por isso É indiferente A que parte Ou através De que parte Da filiação É oferecida a cura Todas as partes São beneficiadas E beneficiadas Igualmente Tu está sendo Abençoado Por qualquer pensamento Benéfico De qualquer dos teus Irmãos Em qualquer lugar Por gratidão Deverias querer Abençoá-los Em retribuição Não precisas Conhecê-los individualmente Nem eles Nem eles a ti A luz é tão forte Que se irradia Através da filiação E retorna Os agradecimentos Ao pai Por irradiar Sobre ela A sua alegria Só as crianças Santas de Deus Por irradiar Dignos Irradiar Sobre ela A sua alegria Só as crianças Santas de Deus São canais Dignos Da sua beleza A alegria Porque só elas São suficientemente Belas Para mantê-la Por compartilhá-la É impossível Para uma criança De Deus Amar a seu próximo A não ser Como a si mesma Por isso A oração Daquele Que cura É Que eu conheça Esse irmão Como conheço A mim mesmo Encerro por aqui Alguém aí Tem alguma coisa a dizer? Eu teria Mas eu prefiro Não falar agora Ai meu Deus É porque é uma introdução Mas eu prefiro falar Quando a gente for Da oportunidade Daqui a pouco A gente vai encerrar Live E é um capítulo Que a gente está entrando Que é o 5 É o 5 Maravilhoso Cura integridade É tudo aquilo Que é inteiro Tudo aquilo Que é honroso E verdadeiro É essa integridade Porém eu vou deixar Um suspense Que é melhor ainda Porque aí Terá mais gente Tem como a gente Atingir Porque isso é bem profundo E é belo Então vamos deixar Né gente? Vamos deixar um suspense Né? No sentido de Exatamente Peraí Elissa Fala Ah não Fala Fala Elissa Vou falar por cima Então irmã Só pra gente Dá uma introdução Da introdução É Vai Mas eu Eu acredito Quando falou de criança O primeiro versículo Na minha cabeça Foi que nós devemos ser Como crianças Para entrar Sim Para mim também Quem fala isso Vem vinha Vossas criancinhas Pois é Quem ama Quem ama falar isso Sempre é irmã Porque agora ela está Fazendo suspense Acabei de falar Deixar vinha Vossas criancinhas A nossa criança interior Ela brota do que gente? Daquilo que é mais sensível Daquilo que é verdadeiro Você entendeu? A criança que está em nós Tem até um livro Que a Maraísa leu A criança interior Quando a gente começa Quando a gente começa A entender essas coisas Da questão da cura A gente começa a entender Essa nossa integridade De estar inteiramente A Deus Porque quando nós estamos Por inteiro Nós conseguimos interagir Quando nós estamos Pela metade A gente não consegue interagir Você entendeu? E a cura Ela acontece De dentro para fora Não de fora para dentro Você entendeu? Porque é aqui Que nós temos que trabalhar É o que está dentro É aquilo que nós Trazemos para dentro De nós Então está aqui dentro Você entendeu? Às vezes a gente não vive A alegria Porque a gente vai Colocando coisas Que não são de Deus Aí nós não vamos Experimentar A cura Porque a gente Não consegue enxergar Maiara Eu só quero que você lê O final Da introdução Lê aí agora Meu Deus Peraí É porque Eu não estou com isso Eu só estou ouvindo Peraí 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 Volta Que eu conheço Este irmão Como conheço A mim mesmo Será que nós Nos conhecemos De verdade Para conhecer o outro? Ih Tá aqui Essa foi porrada Por isso Que eu não queria falar Porque é muito complexo Porque A introdução É isso Será que Fica um ponto De interrogação É uma pergunta Não é irmã Também Ô meu Deus Vamos lá Porque assim Fica no suspense Vamos deixar no suspense Se quiser eu posso ir além Não Vamos além Vamos além Vamos além Vamos além Porque o que que acontece Isso é um ponto De interrogação É Quando a gente Nos conhece Verdadeiramente A gente Reconhece O outro irmão Como filho de Deus O que ele é Porque senão O que que acontece A gente Para Nas suas Limitações Porque senão O que que acontece A gente sempre vai enxergar No outro Ele tá errado Ele Entendeu E nós queremos Estar certo em tudo Nós falamos lá atrás E entramos agora Na cura Experimentar isso Porque quando Nós Nos conhecemos Vivenciamos Essa alegria E não Há tristeza Não há Porque Todo Sofrimento Somos nós Que causamos Porque Não foi Deus Quem nos deu Não foi o outro Quem nos deu Foi nós Mesmo Para tomar posse Daquilo que o outro Trouxe pra nós Sendo que Cabe a nós Trazer ou não Porque quando nós Trazemos a Deus Nada E nem ninguém Pode destruir Essa alegria Que vem do Altíssimo Porque Ele é louvado Ele é bendito Ele é glorioso A cura Só acontece Quando verdadeiramente Eu estou disposto A me conhecer Será que eu quero Me conhecer Porque eu não Sou perfeito Eu sempre Vou descobrir Um pouquinho Mais Daquilo que Eu preciso Trabalhar Eu sempre Falei E vou repetir A formação É permanente A gente Vai nos conhecer Até na hora Da morte Quando a gente Entra num relacionamento A gente Não vai conhecer O outro Por inteiro Porque ele Nunca vai Apresentar De imediato O que ele Traz dentro dele Porque senão Não daria certo E quando nós Começamos a aprender A lidar com isso E reconhecer Deus no outro A gente não vai Ficar parando Nas suas misérias Porque antes A gente vai olhar Para nós Para as nossas Misérias E vai trabalhar E vai trabalhar Tudo isso Para estar Íntegro Inteiro A Deus E vai estar Interagindo Não só Conosco E com Deus Mas com quem Está próximo De nós Porque quem ama De verdade Não desiste nunca Não é por causa De uma brecha Ou por causa De uma coisa errônea A gente trabalha O que é errado Para viver O que é verdadeiro De Deus em nós Seja em nós Mesmo Primeiramente Para depois Viver em ser E é cada vez Mais a funila Eu falo cada vez Mais que eu leio O livro Mas eu fico assim Oh meu Deus Mas vamos lá Eu queria falar Vai entrar coisas aí Ai irmã Ó Eu quero falar Que o pessoal Fala muito Na caixa de perguntas Umas coisas bem legais Liram os MM O dom da conexão Da união Dos fãs Que estavam falando De ontem É Deus É lindo É vendo o sonho Que por muito tempo Pedimos a ele A Isabela fala A criança interior É nossa verdadeira essência Agora Pois Permanece a fé Esperança e o amor Estes três Mas o maior Deixe é o amor Kendi Maraíza Confiança de Deus Pureza de coração Kendi Maraíza Medo É igual a falta de fé E confiança Que Deus está no controle A Isabela fala O amor nunca falha Carol fala Quando a gente reconhece A unidade Entramos em contato Com o amor A Kendi Maraíza Louvar a Deus Não tem nada a ver Com o que você fala Mas o que você faz E como você Transforma dentro Carol Amor não é aquilo Que passa a vida Tentando definir Isso se chama Abdômen É uma verdade Eu tenho umas coisas Que eu Oh meu Deus Carol Oliveira Moraes Por favor Amor não é aquilo Que passa a vida Tentando definir Isso se chama Abdômen Brinca essa parte Besta Isabela Sena Tudo que é feito Com amor É mais belo Afinal Deus é amor O dom da conexão Da união Dos fãs De novo Esse que eu já li Isabela Sena Fala que o ego Precisa ser educado Malu Pacheco Sim Eu aqui de Brasília Senti a vibração Fiquei arrepiada A gente estava falando Do DVD Amalu Pacheco Você compartilhar Alegria Amor Energia Conhecimento Não tem coisa melhor Do que você Passar o conhecimento Alegria Amor Adiante Pois quando Jesus Veio aqui com ele Veio o fim do medo E a criação do amor Isabela Grande amor de Deus Amor que abrange A todo mundo E atinge a mim Vamos lá Malu Pacheco De novo O caminho de Deus Não é pesado E cheio de buracos Porém você tem que deixar Que o Espírito Santo Seja seu copiloto E ligue Porque ele sabe Onde no seu caminho Tem buracos Para você não passar Por cima Ou acabar caindo neles Eterna patroa A cura só acontece Quando nos conhecemos Então fica mais fácil De exercer o perdão Teve uma que falou Que eu vou ter que falar Yasgomes A vibe da Maiara De uma essência De uma criança A nossa bebê De 34 anos Karen fala Olhar para o outro Como olhamos Para nós mesmos Como possamos ser Mais amor Com o próximo Karen Que sejamos capazes De deixar fluir A nossa criança Interior A pureza E o amor A Kemi fala O ego Tem a capacidade De nos cegar Sem Que nós percebemos Criando uma bolha Ao nosso redor Nos afastando De Deus E de pessoas incríveis Verdade Gente Gente Essa frase É isso O ego Tem a capacidade De nos cegar Sem Nós percebemos Criando uma bolha Ao nosso redor Nos afastando De Deus E de pessoas incríveis Eterno Patro Viver Amar Ser feliz Sem medo Deus nos guia Nos melhores caminhos Basta confiar Liros M.M. Compartilhar O amor Dele Honrar Seu nome É se sentir Completo Unindo Amor Para ele Ariadne Louvar Louvar A Deus É buscar Intimidade Com ele Josi Vânia Varela O louvor É a dança Da alma Em gratidão A Deus Gabriela A todo tempo Temos que louvar Ao senhor Com gestos Atitudes Com paixão Ao próximo A Valéria Falou Toda honra E toda glória Seja dada a ele O pessoal Tá comentando Muito Que até Quem tava Atrás De uma telinha Ontem No show Sentiu a emoção Anabel Jesus Foi ouvido Pois fala Com sabedoria Comunicação Gera confiança Ouça Meu filho A instrução Do seu pai E não despreze O ensino Do Espírito Santo Bem gente Acho que tem Eu falei Basicamente Quase tudo Eu vou só Encerrar com uma Coisinha Que é uma Música Que eu amo Que é de vocês Que todo show Que eu vou Nunca canta ela Porque ela Já é de um DVDs atrás E onde Por incrível Que pareça Ela foi cantada E pra mim Foi Foi assim Uma conexão Fantástica Que é algo Verdadeiro É uma música Que você também gosta Você cantou E que a Paulinha Também gosta Por incrível Que pareça Você se transformou Eu amo Esse amor Então todas as vezes Que nós Nos transformamos Em Deus Nós reconhecemos Esse amor Porque aí A gente vai Vivenciar Aquela música É o fim Daquele medo Você regrava Exatamente Porque o que acontece Quando nós somos Transformados Em Deus Nós reconhecemos O seu amor Por inteiro Não pela metade Aí o que acontece A gente Tem um filme Que eu coloquei Para as pessoas Assistirem Você não estava Na live não Mas eu coloquei O filme chama Por que me casei Acho que o grupo Nosso Deveria assistir São quatro Realidades Diferentes De casais Que trazem A sua humanidade Trazem Seus problemas Porém Quando nós sabemos Colocar no papel O que a pessoa Tem de bom E o que ela tem De ruim A gente tem que saber O que mais ganha Porque senão A gente para Naquele ruim Mas não consegue Enxergar O que de fato De bom Ela traz Para nós Porque da mesma Forma que nós Somos transformados O outro também é E quando nós Experimentamos isso O amor é verdadeiro Porque Temos um Deus Que nos ama E não é pouco Porque é um amor Incondicional E ele deu A vida Será que nós Damos a vida? Da forma que Deus Deu E foi o seu sangue Por amor a nós A sua humanidade Se entregou Inteiramente Para nos salvar É um amor Verdadeiro E incondicional É o amor Mais belo Que eu e você Pode experimentar E dar o outro Amém 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 Já mais rendeu Hein gente? Rendeu Obrigada Viu? Por tudo Obrigada Amo vocês Também É muito bom Estar com vocês Viu? Bom demais Preciso de entregar Um livrinho Cabeceira de cama Viu Maiara Eu fui ontem Não consegui entregar Mas está aqui Não, mas A gente organiza Um beijo Um beijo para vocês Amo vocês Amo vocês Eu vou ver se tem mais Para você Não falar Tá bom Tá bom Beijo Com Deus Gente Mais alguém Mais alguém quer falar Meus comentários Meus comentários Estão meio bagunçados Vou dar um oi aqui Porque Eu falei Vou dar um oi para a Ariadne Tudo bem? Estava quietinha aqui Observando Aprende E sua conclusão Minha conclusão É a seguinte É que A gente Principalmente nessa parte De louvar Quando a gente A melhor forma de louvar A Deus Além da música Não sei se você já viu Aquela parte Que o rei Saul Quando ele era perturbado Por demônios Ele pedia Para chamar Davi E aí ele falava Que era para Davi Tocar a harpa E aí a única forma Que passava O atormento dele Era através da música E muita gente Hoje Talvez pelas questões Religiosas Que a sociedade Colocou na cabeça Acha que louvar a Deus Tem a ver com a letra Da música Que você está fazendo Mas não tem nada a ver Tem a ver com a intenção Do seu coração Tem a ver com quem Está ministrando E tem a ver também Com o poder melódico Que existe também Na música Que existe Nossa Você está falando Um negócio A gente gravou Uma música ontem A Ariadne Fala assim Estou evitando Lágrimas Vixe Maria E aí Eu tenho meu namoro Essa semana A pessoa mandou Essa música aí Não canta ela não Oh meu Deus E o meu produtor O Pepato Ele colocou Um som de lágrimas Cara Eu fiquei de cara Então você fala Assim Dando um exemplo Bem É O som da 10% Por exemplo Tem um piano De entrada E ele fala Que era tocada Na época da guerra Hitler Sim Para calmar Sim Sim Você pode ver Que no começo Parece que Que você Tô escorada Me parece que Que você tá Entrando pra guerra Já ouviu falar Das músicas Hertz Hertz Frequenta Hertz Então Beethoven lá Quando ele ia estudar Frequência musical Ele estudou O poder Que isso influenciava Nas nossas emoções Aí existem Vários estudos Até de Coisa Intergalática Não sei o que Tem um Estudo Das estrelas Fazendo Que elas emitem Sonoridade Igual Som de baleia Não sei o que Aí essa parada Musical Querendo ou não A música Por si só O instrumento O som Mesmo que não tenha letra Ela tem um poder Transformador E aí Eu vi Eu vi até a gente Comentando aqui Umas coisas Meio nada a ver Tipo Ah A música só é Para louvar a Deus Se for letra golpe Não tem nada a ver Porque Na verdade É muito mais A intenção De quem tá cantando É o coração De quem tá ali Servindo E também A música tem Várias forças Assim né Tipo Ela une a gente Não só com Relação a coro Mas ela marca momentos Ela traz transformação E louvar a Deus Que é o que eu queria dizer Ali naquela parte É que não tem nada a ver Com música Tem a ver com O seu estilo de vida É como que você Por exemplo Uma oração que eu faço Para Deus Há muito tempo É assim Senhor eu coloco O caráter de Cristo Em mim E coloco o coração De Cristo em mim Para a gente ser Transformado De dentro para fora Na nossa conduta Porque muitas vezes A gente pode orar 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 Mas a nossa Transformação interna Não tá acontecendo Então quem é você Quando ninguém tá vendo Você é uma pessoa mentirosa Você é uma pessoa fofoqueira Você é uma pessoa invejosa E aí Essas coisas São que afastam O Espírito Santo De você Não adianta nada Você orar Fazer uma vigília Igual tem nas igrejas Por exemplo Neopentecostais Você cai pra trás Capota Dá pinote Pula Vira Mas quando fecha a porta Você não mudou A sua conduta No seu dia a dia Então louvar a Deus Inclui a gente orar A gente estudar a palavra Mas inclui Nosso estilo de vida E aí de forma consciente A gente tá louvando a Deus Quando a gente faz Essas escolhas Olha Eu escolhi Agora eu posso escolher Mentir Mas eu vou falar a verdade Agora eu posso escolher Trair Mas eu vou agir corretamente Vou resistir As tentações Agora eu posso escolher Falar mal de alguém Mas não vou falar Agora eu posso escolher Porque nós somos humanos A gente tem sentimentos Só que o sentimento Que mais prevalece No nosso coração Ele é um sintoma De qual que tá sendo A nossa maior conexão E aí é por isso Que a Bíblia diz Que a gente tem que avaliar Nós mesmos Quais são os pensamentos Que permeiam Sua mente diariamente São pensamentos de paz Ou são ruins Se são ruins Você não tá muito conectado Com Deus Mesmo que você passe Dez horas orando Então Louvar a Deus Tem mais a ver Com o nosso estilo De vida Com a nossa conduta Não tem nada a ver Com Como é que se diz Com não beber Não fumar E não vou transar Pronto E agora eu virei Cospelo Não tem nada a ver com isso Tem a ver com você Quem é você Quando ninguém tá vendo Qual que é o seu pensamento Qual que é a sua intenção Quando você tá fazendo Alguma coisa Porque Deus sabe disso E aí ali no final Quando você falou Do irmão É que É impossível É impossível E eu tenho essa convicção Que é impossível A gente amar outra pessoa Se a gente não amar Primeiro a Deus mesmo Já é um versículo Parece que é óbvio Mas quando você não ama a Deus Você não consegue se amar Aí se você não consegue se amar Você vê o outro Sempre com resistência E aí quando você Quando ele fala Da gente conhecer o outro Como a nós É porque assim ó A maioria de nós Por exemplo Se você comete um erro Tem gente que se culpa Se você se culpa com os seus erros Você culpa os outros pelos erros Se você aprende Com os seus erros Quando você vê o outro Fazendo uma palhaçada Você Não vai julgá-lo Mas você vai avaliar Por que ele tá agindo Assim Não que você Deva aceitar qualquer conduta Mas você tem que olhar O seguinte Que a pessoa Não é que ela é má Mas é que ela não tem Uma evolução Um discernimento suficiente Pra estar ali E aí o último ponto Pra não ficar remendando muito É que Todos nós Buscamos Todos nós aqui Nessa live Essas 450 pessoas Você Eu Todos nós Em algum momento Internamente A gente Dentro de nós Estava buscando Esse momento Dentro de nós Todos nós Aqui estávamos Com sede de Deus E o maior exemplo Pra mim Disso É o dia Por exemplo Que eu te conheci Que eu achei muito engraçado Que eu tava estudando Esse livro aqui E é um livro Muito raro Das pessoas conhecerem É muito difícil Achar quem conhece Aí quando você falou Dele numa live Eu falei Meu Deus Que loucura Porque até então No dia que eu fui lá Pra te conhecer Foi pelo que eu falei Né Nós vamos ser amigos Só que depois Quando você falou do livro Eu falei Caracas Deus já sabia de tudo E a gente Internamente Você tava buscando Alguma coisa Eu tava conectando É, exatamente E aí quando fala De comunicação Ali num pedaço Que eu tava Comprando na live A comunicação Que tá dizendo Não é só a gente Saber falar o que sente Expressar o que sente A comunicação É porque todos nós Estamos conectados Com Deus Nós somos um com Ele E aí quando a gente É como se tivesse Uma fonte Que é o Jesus Aí quando a gente Toca nele E você tocou Daí Eu toquei de cá A gente se comunica Através dele Todo mundo Ao mesmo tempo Simultâneo E aí a gente se conecta Igual a gente veio parar Todo mundo nesse livro aqui A gente veio parar Estudando Porque eu tenho certeza Que todo mundo Que tá Tanto no grupo lá Como que tá aqui na live Em algum momento Tava buscando mais de Deus Porque ninguém Vem parar aqui à toa E aí Deus vai lá E une as coisas E é isso que é uma comunicação A comunicação não é só A verbal Que isso é muito importante Mas é que quando a gente Se comunica com o Espírito Ele vai lá no seu coração E fala assim Ei Faz isso aqui Que você vai se conectar Com o fulano bem ali E você não entende nada Mas quando você vê Você foi parar no lugar certo Na hora certa Porque Você acha que foi por acaso Mas você teve Uma comunicação espiritual Foi Deus que mandou Um recado Da minha alma pra sua Da sua pra minha Porque a gente tá conectado No mesmo Espírito Então Esse final aí Que eu tava assim Eu tava ali Gente, calma Eu quero só falar Esse pedaço aí do final Por causa disso Porque É importante a gente saber Que quando a gente É intencional E é muito importante A gente ter essa Intencionalidade Como assim, Ariadne? Eu quero me conectar Com o Espírito Santo Então o que eu faço? Eu penso em me comunicar com ele É tipo Eu quero ouvir a voz do Espírito Aí ele vai escutar Porque não adianta você falar assim Ah, eu quero Eu quero falar com o Espírito Mas eu tô falando Da minha vontade Aí você não tá falando do Espírito Você tá falando Decorou um versículo E você tá falando palavras Por isso que a Bíblia Diz palavras vãs Você sabe o endereço Da Bíblia todinha Sabe lá O não sei o quê Do não sei onde O único que eu sei Eu já li a Bíblia Mais de três vezes inteira Eu não sei Endereço de nada Eu só sei esse Da minha mão aqui Que é meu versículo preferido Que é Isaías 61 Só esse O resto Não sei nada Mas eu busco entender O conceito Do que que Deus quer pra mim Então ao invés de você falar Um monte de palavra repetida Bonita Que Deus não sei o quê Não sei o quê Que muita gente sabe É você vivenciar E você colocar Intencionalidade Espírito Santo Eu quero que o Senhor Fale comigo E eu não sei se você sente isso Mas quando o Espírito Santo Tá falando através da sua vida Você sente até uma vibração No peito diferente Você sente assim Uma agitação Você sente que tipo Você tá intencional Conectado com ele ali Conectado com ele E aí você tá conectado Aí você se conecta com o outro Aí Deus vai e une Você com as coisas mais doidas Que você imaginar na sua vida E aí Não tem explicação O homem não explica É só a Deus que explica mesmo Amém E é isso? I love you I love you too E eu tô aqui esperando Meus amigos Vou já pra Caldas Novas Então bora Você fala pra Paulinha Me responder aí Que eu vou lá perturbar Só que aí Quando estiver lá em Caldas Novas Eu não vou falar do Livá não Vou ver Pimba Vou falar a verdade logo E eu não vou ficar mentindo Não vou chegar lá falando De conexão com nada Eu vou falar assim Vamos beber uma cachaça aqui Que agora eu vou curtir o sertanejo Eu sou originária Te amo Até mais tarde, meu amor Um beijo Com Deus Com Deus, gente Muito obrigada Hoje a live rendeu aqui Rendeu Me fecha aí Senão eu não consigo sair Senão eu tenho que fechar Pronto A live Rendeu pra caramba Hoje nós lemos o livro Se der mais tempo Se der mais tempo Boa noite Eu faço outra, tá? Que agora eu tô conectadinha Aqui com vocês Obrigada a todos Que estão aqui Mandando energia positiva Mandaram energia positiva ontem Estão mudando hoje Obrigada Que vocês estão fazendo parte Desse momento de leitura Do curso do milagre De vivenciar Essa experiência com Deus Trazendo a sua A vivência A vivência de vocês A gente trocando Essa experiência maravilhosa Amo vocês, viu? Obrigada mesmo Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima live